E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E eu queria saber com vocês, você já ouviu falar em método de Carmel, método de Otonello, ou então método de Wojcim e Rice? Isso são alguns exames raros que são encontrados na radiologia. Então, se você não sabia, já deixa aí o comentário que eu quero saber, hein? E antes de mais nada, se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. E lembrando também que vocês podem me seguir lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjuloprof. Pois lá, além de você participar de enquete, participar de lives, pode também radiologar de pertinho comigo e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, na radiologia em geral, temos aí diversos exames que podem ser realizados tanto para o diagnóstico como também para tratamentos, no caso, as terapias. No raio-x, na tomografia, na mamografia e em outras diversas técnicas de diagnóstico por imagem, tem aqueles exames que são considerados os exames comuns, que são ditos como exames de rotina, bem como também os exames especiais. E dentro desses exames especiais, existem também alguns exames raros, eu diria até mesmo raríssimos, com relação à sua realização, que, por muitas vezes, são realizados de vez em quando, mas que a gente precisa saber para quando esse momento chegar, a gente saber realizar. E aqui, eu trago para vocês alguns exames especiais que são considerados raros na radiologia, principalmente com relação à técnica radiográfica. E o primeiro exame é conhecido como método de Wangerstein e Rice, e também é conhecido como método de invertograma. Bom, para você que não sabe, como você está observando aí na imagem que está aparecendo para você, esse exame é para avaliar uma má formação, ou seja, uma formação incompleta com relação ao ano retal, que, por muitas vezes, geralmente, ocomete em pacientes pediátricos, ou seja, em crianças, em bebês, que já nascem, basicamente, com esta condição. E daí, resultado? Essa malformação, o ano retal, faz com que o indivíduo tenha ali uma dificuldade com relação à excreção e até mesmo à evacuação, sendo assim necessária a utilização de sondas ou até mesmo ali de bolsas de colostomia para poder realizar ali as suas necessidades fisiológicas. E esse exame radiográfico tem por finalidade auxiliar o médico cirurgião para poder definir ali onde será realizada a incisão para que esse indivíduo possa ter ali, basicamente, toda a estrutura relacionada ao finalzinho do sistema digestório, tá bom? Inclusive, o método de Wangesin e Rice, essas duas pessoas, foram dois cirurgiões na década de 1930, que, por sua vez, desenvolveram esta técnica para poder realizar este procedimento cirúrgico, tá bom? E aí, resultado? Inicialmente, basicamente, esses bebês, eles realizavam duas incidências. Um AP, de cabeça para baixo, e um perfil, também de cabeça para baixo. E como curioso, como curiosidade, era colocada uma moeda em cima exatamente para poder saber ali onde era a correlação em relação à saída do ar, exatamente para poder identificar ali onde seria o trajeto, tá? No retal, tá bom? E aí, você sabia desse método? Já conhecia? Lembrando que esse método, pessoal, é conhecido também como invertograma, e que, hoje em dia, já não é mais realizado desta forma. Com a evolução da tecnologia e também da medicina, respectivamente, basicamente, hoje em dia, o método de Wangesin e Rice, ele foi modificado, sendo agora simplesmente necessário realizar uma incidência em perfil, como se o paciente estivesse em decúpto ventral, só que a região pélvica, ela fica elevada. E aí, realiza-se uma incidência em perfil de abdômen, pélvica, certo? Com o paciente parcialmente levantado aí, ou elevado em relação à região da pélvica, e uma incidência com raios horizontais. E aí, obtém-se uma imagem um pouco mais confortável para o paciente, no caso, para o bebê, para que ele não fique de cabeça para baixo. E aí, você gostou desse exame? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá certo? O segundo exame é conhecido aí também como método de Camon, que na prática, por muitos, é dito como radiografia ou raio-x de peça em perna. Ué, professor, como assim realizar uma radiografia de peça em perna? Isso é possível? Pois bem, com o método de Camon, basicamente, são realizadas aí duas exposições. Bom, para o estudo radiográfico normal do pé, nós realizamos as incidências de AP e AP oblíqua. Neste caso aí, a gente vai realizar um método especial, onde, basicamente, terão aí duas exposições com ângulos diferentes. Uma voltada para a região anterior e outra voltada para a região posterior. Tanto é que, na teoria, existe o RC1 e o RC2, que são exatamente as exposições que devem ser realizadas. E como curiosidade para esse exame, o paciente, por sua vez, ele não pode se mexer. Ele tem que ficar imóvel do início do exame até o fim, para que não haja ali uma sobreposição ou uma projeção errada em relação a essa estrutura. E aí, agora, você está observando uma radiografia de pé normal, ou seja, aquilo que é de rotina. E aí, você consegue enxergar não só a região do tarso, do metatarso, tá? E das falanges, mas também das extremidades distais de tíbia e fíbula. Agora, compare com o método de Camon. Perceba que, basicamente, a gente vai ter aí uma observação muito ampla em relação à região do tarso e o metatarso. E a gente não consegue enxergar ali a articulação tíbio-társica ou tíbio-talar, que seria ali o finalzinho da perna, juntamente com tíbia e fíbula. Veja que diferente a imagem é. Curioso, não? E aí, você já realizou esse exame? Pois bem, por isso a importância da gente estar sempre preparado para poder realizar esses exames especiais e raros de radiologia. Mas não acabou, não. Você já ouviu falar no método de Otonello? Bom, o método de Otonello, por sua vez, se eu não me engano, é um dos únicos exames radiográficos onde a gente pede para o paciente se movimentar. Pois é, basicamente, quando a gente vai realizar alguma radiografia, a gente pede para o paciente ficar quieto e imóvel, ou seja, sem se mexer. Exatamente para não gerar uma distorção radiográfica. E aí, o método de Otonello é totalmente o inverso disto. Então, basicamente, esse exame também é conhecido como mandíbula oscilante. Isso porque a mandíbula vai ficar se movimentando durante a exposição. E a gente tem que orientar o paciente para ele poder realizar essa movimentação ou essa oscilação de forma regular. Exatamente para poder realizar um estudo radiológico da coluna vertebral em relação à região da cervical. E aí, o método de Otonello, por sua vez, visa estudar boa parte em relação, tá? Da coluna cervical sem a sobreposição em relação à região da mandíbula, ou seja, o osso da mandíbula, que é aí um osso da face, tá bom? Então, perceba que o método de Camon, bem como o método de Otonello, visa aí, entre aspas, apagar a estrutura para poder deixar ali uma região ainda mais nítida. E aí, o método de Otonello, por sua vez, com esse AP, tá? De mandíbula oscilante, visa exatamente apagar essa região da mandíbula e observa melhor em relação aos arcos ou às vértebras em relação à região cervical. E aí, o resultado disso tudo associado a uma técnica específica com um longo período de exposição, tá? Obtêm esse aí, essa imagem que você está observando. Perceba que, basicamente, comparado com AP de coluna cervical normal, a gente tem o sombreamento da mandíbula, enquanto que no método de Otonello, a gente não tem essa sobreposição. E aí, você já tinha ouvido falar nesses nomes? Método de Otonello, método de Camon, então, o Angestin e Rice? Bom, se não, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, claro, tenha aprendido aí um pouco mais, não só uma curiosidade, mas também alguns métodos novos para a gente poder ampliar ainda mais os nossos conhecimentos, tá bom? Bom, se você ainda não deixou o like no vídeo e está perdendo tempo, já deixa aí, clica aqui no gostei, tá certo? Para poder ajudar ainda mais o trabalho. E se você não é inscrito, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder meu vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também, pessoal, que você pode me seguir nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorjuprof, tá certo? Pois lá tem lives, vídeos, enquetes, postagens e muito mais para você aprender ainda mais, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e a sua participação. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou tenha surgido aí alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Encontro com você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí